Música Música O meu pescoço Arrindo o corpo da gente Mas o velho fica moço E o coração de repente Bota o sangue a amoroso Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Mexendo o rasprego da saponha Até que o sol raia Quero ver o requebrar Mexendo o rasprego da saponha Até que o sol raia Quero ver o requebrar Mexendo o rasprego da saponha Até que o sol raia Quero ver o requebrar Mexendo 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 o requebrar E esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor O teu corpo suado Com esse cheiro de flor Tem o gosto temperado Dos temperos do amor Vem morena pros meus braços Vem morena, vem dançar Quero ver o requebrar Quero ver Cuero ver o requebrar Vemo o requebrar Mexendo o rasprego da saponha Meu Deus Com esseato Mexendo o rasprego da saponha обязosa Liquida O requebrar Vem morena Quero ver o requebrar Esse teu suor sargado É gostoso e tem sabor E o teu corpo suado Esse cheiro de pão Tem um gosto temperado Nos temperos do amor Vim morena pros meus braços Vim morena vem passar Quero ver tudo é que é branco 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 O Congresso Brasileiro de Forró em Porto Alegre. Muito bom. Show de bola.